Oi meus amigos, olha, o vídeo de hoje é maravilhoso, hein? O vídeo de hoje é uma reflexão, é uma coisa bem séria, cara, que eu tô passando aqui em Campinas, velho. Uma reflexão do que eu tô passando, vamos lá. Eu, em 2015, vi um rapaz muito engraçado, MC Carlos Sumaré. MC Carlos Sumaré, ele é um MC, é claro, né? Mas ele também trabalha em uma, ele tem um trabalho, além de CMC, ele também trabalha numa empresa aqui em Jundiaí. Aí tá, ele, cara, ele tinha aquele bordão, primeiro aquele, primeiro bordão dele, primeira música dele hit, bombástica. Vem uma malvinha, aê meu fã, aê meu fã, o Tata é fota, o Tata é fota. É a música dele, essa foi, mano, a da pipa também, eu tenho pipa, olha a pipa, aê, olha a pipa, aê. Mano, caraca, essa explodiu, velho, essa explodiu. Tinha uma, tinha um vídeo dele no meu canal, que eu apaguei, porque no meu canal tem que ter coisa só do meu canal. Só das merda que eu faço. Aí tinha um vídeo dele descascando as frutas, aí ele, aí ele pegando limão, aí a irmã dele falando assim, O que que é isso aqui? Tá a mão, é? Porque ele, ele é muito engraçado, cara, esse Carlos Maré é uma figura maravilhosa. E eu ainda vou encontrar esse rapaz um dia, eu ainda vou, cara, eu ainda vou encontrar esse rapaz um dia, porque ele tá aqui, ele, ele é aqui de Campinas, ele é aqui de Campinas, mas vamos lá. Cara, ele começou com essas músicas assim, das coisas da moda, aqui é a moto, aqui é a moto, aqui é a moto tem, é carro. E ele, cara, e como ele é uma pessoa que ele tem uma deficiência, e nessa deficiência, é, mesmo assim ele é inteligente, cara. Mesmo assim ele é um cara muito inteligente, isso aí não impede ele de ser carismático, inteligente, maravilhoso, vamos lá. Cara, e eu fico observando o vídeo dele, eu vejo o povo de Campinas nele, porque ele é de Campinas. MC Carlos Sumaré, ele é de Sumaré, Sumaré fica em Campinas. É como se fosse Renato, MC Renato Nilópolis, que eu era de Nilópolis, agora, eu não sou daqui não, sai fora. Meu Deus do céu, que vergonha se eu nascesse aqui, porque eu odeio esse lugar, meu Deus, ô povo, Jesus Cristo. Beleza, ele, ele tem um novo bordão dele, por exemplo, ele pega um biscoito, por exemplo, um biscoito assim. Quer? Dó não. Tem não? Quer não? Não dou. Quer? Tá bom, hein? Não dou. Quer? Dó não. Quer? Não dou. Dó não. Quer? É bom, hein? Quer não? Não dou. Cara, o povo de Campinas é muito egoísta, velho, é muito egoísta. Eu nunca vi um povo tão egoísta como esse. Egoísta, porque egoísta até vai, agora, egoísta é pior ainda, velho, que é o egoísta master. Por exemplo, eu trabalho com um rapaz que é de Campinas mesmo, ele nasceu aqui, ele é até mais novo que eu, ele é de Campinas. A palavra que eu mais ouço sair da boca dele é compensa. Ai, não compensa isso, não compensa aquilo, compensa aquilo. E essa aqui compensa, aquilo ali não compensa. Ai, não compensa. Mano, os caras só pensam em dinheiro, velho, o tempo inteiro. Até que dá pra entender por quê. Porque essa cidade tem muita gente com dinheiro, tem muita gente rica. E todo mundo sabe que quanto mais rico, mais mão de vaca. Ok, mas a maioria, a maioria de todo lugar é pobre. A maioria de todo lugar é pobre, cara. Pobre a maioria em todo lugar. É igual, sei lá, bactéria. Bactéria é foda. Beleza. Cara, pobre, aqui a maioria é pobre. E o quê? O que que acontece? Como é um lugar de empresários, lugar de comércio, lugar de dinheiro aqui em Campinas, o que que acontece? Mercado. Velho, se você for no mercado aqui de varejo normal, qualquer coisa aqui de varejo, tu tá ferrado, velho. Eu fui, quando eu cheguei aqui, eu fui no mercado chamado Pague Menos. O primeiro mercado que eu cheguei aqui. Cara, nem se eu for no Leblon, no Rio de Janeiro, lá no Leblon, o mercado mais brabo do Brasil, velho, vai ser tão caro como, caraca, tão caro quanto aquele supermercado. Pague Menos. Cara, é um paradoxo. O nome do mercado é esse. Pague Menos, Leve Mais. Cara, mas você paga muito e tu não leva nada. É um mercado paradoxal. Esse mercado é muito louco. Caraca, eu vim aqui e eu falei, meu... E foi na semana que eu vim aqui, que eu fiquei só, eu fiquei uns 15 dias e depois eu voltei pra cá. Voltei pro Rio, quer dizer. Aí, foi o primeiro mercado que eu pisei aqui em São Paulo, Campinas. Aí eu falei, caraca, os preços daqui são assim. Depois eu fui no Açaí, aí eu, ah, tá. Até que dá pra sobreviver aqui. Dá pra sobreviver. Então, o pessoal aqui de Campinas é super egoísta, mano. Eles só pensam em dinheiro. E é um povo chato, mano. Eles são ignorantes. E o pessoal fala dos curitibanos. Cara, mas eu só conheço curitibano legal. Todo curitibano que eu conheço é gente boa. E o curitibano é o que tem fama de ser chato. Escroto e tal. Que isso, cara? Chato é o pessoal daqui. Bom, tem um pessoal que eu conheço aqui que é meu amigo. Por exemplo, teve um... Tem um cara que eu conheço, pô, esse cara é gente boa e tal. Mas, pô, beleza. Aí a gente virou amigo e tal. Ô, mano, você é de onde? É ele. Porto Alegre. Quando eu conheço alguém que é legal, não é daqui. Mas o Nicolas, por exemplo. O Nicolas, eu acho que ele... Não. Cara, eu acho que o Nicolas nasceu aqui. O pai dele é carioca, o pai do Nicolas. O Nicolas, eu acho que ele é daqui. Mas o Nicolas, ele não parece ser de Campinas. Ele é muito... Ele é diferente. Ele é gente boa. Cara, toda regra tem sua exceção. Tem muita gente de Campinas legal. Mas se você lidar com qualquer um aleatório assim, tu vai achar a gente muito ignorante. Muito pessoalzinho ignorante. E eles odeiam a gente que é carioca, mano. Eles odeiam os cariocas. Parece que 99% deles já pegou a mulher deles. Tô falando dos homens, por exemplo. Mulher não conta. Mulher não conta. Tô falando só de homem. Eles odeiam cariocas. Porque parece que os cariocas comem as mulheres deles. Não entendo. Sei lá. As mulheres gostam dos cariocas. Agora os homens têm uma raiva de carioca. Não sei porquê. Ai, carioca é isso. Carioca é aquilo. Caralho, mano. É muito louco, velho. É muito louco isso. E o MC Carlos Sumaré, ele pega, como se fosse uma esponja, o ambiente dele. As pessoas que ele convive. As pessoas de Campinas. Que são, em sua maioria, tudo egoísta, velho. Gente egoísta, mano. E a nova dele é essa. Quer? Dô não. Quer não? Tá bom, hein? Não dou. Quer não? Não dou. Não dou não. Não dou não. É isso. Eles são muito egoístas. E essa foi a reflexão do vídeo. Olha. A noite tem live.